O de nome e o missão! Thousands of hours Oh, so it's used to be straight? Right, see? Look, see? Like I was going to do too high É, é, é? É, é? É? É, é? Eu tenho que ir para 20 mil eu tenho que... eu tenho que... eu tenho que ir para descober assim, eu estou indo para ficar Eu tenho que ir para ficar assim, eu não vou ficar eu vou ficar você está em isso, é? você está em 20 mil mil? tem 25 mil ... ... ... ... ... O que é isso aí? ou o som. Ou, eles não estão lá. Eles estão ligados em não, então, eles não estão pedindo esse processo. Então, vocês podem ter apaixonado? Então, vocês têm o tempo? Ninguém dos dias, então, estudar, estudar. estudar. estudar, estudar. e não, já está! eu estou... uns dois milhares já estamos no 31 mil em 2 mil por isso aqui já está 1 반 bem, vamos ver vamos ver A luta a luta Atrás Agora vamos nos esperando do que a gente vai lá 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 Então, vai lá Então, vai lá Oh! Muito bem, tá? Vamos lá Vamos lá Isso é tudo Não, só vai pôr Não, não é só Nós somos Eles não só Eles também Eles também Então, quando eles Eles também Foram na rua Ou 5 Então, você pega 또 trabalhar com quebra de trancanc� tudo antes, antes de que os passaram e ainda não... podemos tomar o pimental. Vamos ajudar a distância a arracutar, não é só o domingo, você vai ficar da trancanc�, a gente vai fazer de trancanc�. A gente vai ficar com muita coisa. Da! Na casa da casa da casa, na casa da casa da casa da casa do escondite, eu vou levar para cima. Então, a gente vai levar a casa do escondite, até chegar no marco. Nós vamos ir ao lado, Entra tipo um dia, depois depois de fim, então como eu vou fazer, eu sou do que eu... meu filho, é um tipo, então. Então como eu não estou com o tempo, então eu vou ter o tempo que eu vou ter. Então pela minha mulher, eu sou o tempo dele ou não. A luta também de admissão Eu falei, ok, então eu f couldn't sleep. Hoje ele não tem alguém. Hoje ele não está em casa. Hoje ele está em casa. Hoje ele está em casa. Hoje ele está 7 caminões, dois видим... Ele está indo por lá. e amanhã vai aí, eles vão lá. Muito bem, então eu não sei. Sim, eu estou comendo. Então, eles vão para a casa, eles vão para a casa. Sim, eles vão para a casa. Eles vão para a casa. Quando eles vão para a casa, eles vão para a casa. Eu vou para a casa. Eu acho que as pessoas estão indo para a casa. anheta Ah, é isso que... para se tornar a casca ou não, fazia que dê a camada e vai afirmar outro estilo de re Norma Tons que a casca é o ciclo de acolá E é quando sai fogo é para acolá Tchou, desde quando a casca Você não tem mais que Rahaceira Então, quando a casca de terra um cair Ais com isso, o tempo ainda tem mais E então, vamos, é que crá... Para mais Infinite, não vai ser um chão Às vezes o tempo, não vai ser a Brownilha Mas isso é muito importante, ele também pode levar para a casa. Como dizer, ele é como se torneia, ou se torneia, ou se torneia. Ele pode levar esse padrão para segurar ele. Ele não é só para dormir, ele também pode levar para a casa. Isso é muito bom. Quando eu conheço UMA, uma pequena mulher, ela é muito difícil de fazer essa empresa. Mas ela tem uma força de força. E ela tem um grandeza, e ela tem um grandeza, ela tem um grandeza, e tem um grandeza. Ela tem um grandeza, e um grandeza. E nós temos um grandeza. Mas nós não temos... Porque se torneia, as mulheres, ela tem um grandeza. Mas a mulher tem um grandeza. Mas ela tem um grandeza. Mas ela ainda tem um forte. que os são trabalhadores são muito seduzes. Então, a mulher da roupa não está entendido. Muitas pessoas e nós juntos muito familiares, которые que eles Sailm fastestão nos comentários. Ela tem um grandeza,ебiga e sua empresa Powerade. A presença acesso é uma licença muito armazoleira. Aعم o meu cara de sensibilidade é diferente Porque amanhã é o período de 0,5 minutos A partir de cerca de 3 horas a partir de 2 horas e 3 horas Devemos fazer o bairro do bairro Mais uma vez em um ano Não percebemos que não veja E no tempo próximo A partir de uma bairro do bairro A partir de uma bairro do bairro A partir de uma bairro do bairro então, nós vamos ter metadeira pra ver vocês então, vamos ver os pésicos para ver os pésicos, e aliás, vamos ver os pésicos pois vamos a ver a gente que está ficando com muito uns 8 horas mais um começo e então vamos até o Podium e depois vamos a começar a la Bíblia The valley... A lento... A la cerca de 5,6 mil orbit. Il caos devant... Mas o pasto é sulé. A frio era sulé. E para voltar para voltar. Até voltar. Eu vou voltar. Até voltar para o outro. Ok? Vocês temem a信ada? Você temem? Eu tenho a信ada? Você temem! Eu, eu realmente acredito. Eu! Você tem! Você tem que irá? Eu tenho? Nós estávamos ao menos de tempo mesmo Serap em suicide Pós solazo la noite Quando vy Vamos dizer que mais seguro Quando você está no carro Kokorra? Bem... Bem, porque hoje gostou deateurs... Por que todo mundo iria... Gatando, o escuro doibu é algo disponível. Hum... Shot Twitch, em casa instalada... Fácil tershipizado para ombro doibus grabados... Nós temos getan lou Gone Wez revive sua stea fundlé... E é só um dos. Então você quer que eu estou com a sua mãe? Ah? Você quer que eu estou com a sua mãe? Não estou com a mãe. Então, nós estamos com a mãe de 2h30. E a segunda hora de ir para o dia. Agora, o tempo está com a mãe. E a mãe de 1h30. 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 Eu já estou com algodão. O dia do final acá! O que é que eu estou fazendo? Eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia. e aí eles falam diante E eles falam que eu só meσω preocupado E por outros 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 dois E eu te fali sobre eu que estava fazendo o trabalho E ele disse que ele... Ele disse que ele... E sempre vêem que eu estou fazendo o trabalho E ele disse que nãoou mais fazer o trabalho E ele disse... E aí ele disse, ok? E ele disse que ele se pergunta E ele disse que ele estava fazendo o trabalho E ele disse que ele estava dizendo E isso me deu, tem o quanto maior vai ter ter um daimbalho Mânta Civilmente O gancho é uma costura É um sintetinho A grande parte é a v raciafantar É uma desculpacial A leurghedinha Uma forma de um movimento actionsés Eu não intervoi Eu odeio eu Euểnしゃ Eu nada mais Até a tela Quando eu fui para a manhã, eu me enxumei. Então, eu me enxumei. É o grande tempo, eu fiz a manhã. Então até o dia 2.7, eu fiz um lugar e um lugar. Eu me enxumei, onde eu falei. E aí eu fui um lugar e um lugar. E ai jogando o lugar. Jataias na vaga toda a gente do trabalho. Eu fui para a gente que estava no mundo. Eu fui para a gente que estava em um lugar. E aí eu fui para o lugar. A gente foi para o lugar antes de ir um lugar. Eu me enxumei. E aí eu fui para o lugar. Ele é a família de lhe-dôo da área Ele era um quadro e as vezes em se casse Ele era um filho de lhe-dôo 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 Nós somos pequenos mulheres Nós somos de lhe-dôo Todos os filhos da mãe Ele era um fioçado Ele era um grande peso Deve-de-dôo Agora temos que ir à uma vida sim, mas é que eu acho que ele é uma coisa muito mais e eu acho que ele pode fazer porque ele tem um tempo de ir embora ele fica muito mais forte e ele fica com muito solido fica com muito solido e isso é um tempo para não dormir e se ele fica com descoberto e se ele fica com descoberto e se ele fica com descoberto por exemplo, ele fica com descoberto para que ele morrer quando ele fica com uma coisa é um tempo de casa da minha vida Eu não vou ter nada a ver. Eu não vou ter nada a ver. Mas a maioria dos anos, eu vou ter nada a ver. Eu não vou ter nada a ver. Eu não vou ter nada a ver. Eu vou ter nada a ver. Você está colocando aqui? É. É isso aí. E agora? A primeira vez A primeira vez eu não sei se eles não estão em casa Eles não estão em casa Ele disse que aqui é um monte de água São todos os outros Eles estão em casa Eles vão em casa Eu acho que Eu acho que Eu não estou mais vivendo Não, ela não está cobrada Ele é um problema Ele é um domingo Nunca vai ter um problema Em uma dificuldade A sentir, porque não tem problema É um problema O que você não tem tempo do que me torna? São um problema Seja e sente-se Estou em torno. E aí... Você pensou em casa? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não, não.